Que teve, houve dois episódios que ganharam repercussão nacional e internacional que aconteceram na Assembleia de São Paulo, que foi o caso do deputado Fernando Cury apalpando a colega Isa Pena e depois o deputado Arthur Duval, mamãe falei, se referindo de maneira grosseira, assim, pesada as mulheres ucranianas. A Janaína Pascoal, aqui na quinta-feira passada, ela disse que ela se surpreendeu porque o Fernando Cury não foi cassado por um acordo que incluiu a Isa Pena, ela falou em primeira mão isso aqui, é novidade até para o Brasil, não é? Para o Brasil é, mas para nós que estávamos na Assembleia não, entendeu? Porque essa deputada se vitimiza, se coloca como a pobre coitada, mas na hora do vamos ver, que foi quando a deputada Janaína Pascoal juntou todo mundo e falou, o que você quer? Aí, ai, não sei, ai, e a deputada Janaína Pascoal foi atrás do deputado do PT conversar com ele e falou, escuta, você não vai pedir a cassação dele? E ele virou e falou assim, eu não vou porque ela não se decidiu. Então, assim, o que a gente vê foi uma situação muito desagradável, porque para nós mulheres acabou ficando uma situação absurda, porque todas nós queríamos a cassação e a vítima não se posicionava, aí fica com aquela carinha de coitadinha e agora na reunião que nós tivemos a semana passada dentro da comissão de ética, fez um discurso, falou, se colocou como vítima, por que isso e aquilo, mas na hora, né, como é complicado esse negócio, é o que eu falo, a esquerda, ela tem um discurso muito bonito, mas a efetividade do discurso não tem, não existe. E foi o que ela fez, ele não foi cassado, porque ela não bateu o martelo.